Ministro, então agora vamos conseguir falar com a Rádio CBN aqui de Brasília. Nara Lacerda, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, para o senhor que participa das reuniões no Palácio do Planalto e também das decisões de articulação política, é muito próximo da presidente Dilma, nós estamos encarando essa semana a possibilidade de saída do ministro das cidades Mário Negro Monte. O senhor considera que isso marca o início da reforma ministerial ou das mudanças pontuais como a presidente Dilma prefere chamar essas mudanças, ministro? Bom dia, Nara. Bom dia, ouvintes da CBN. Nara, na verdade, a respeito do ministro Negro Monte, houve ontem uma notícia de que ele entregaria a sua carta de demissão à presidenta. Eu te confesso que a presidenta, estando fora do Brasil, ela estava ontem no Haiti, nós fomos informados apenas pela imprensa desta questão. O ministro não entrou em contato diretamente conosco. Pode ser que, de fato, hoje, ocorra, hoje ou amanhã, ele procure o Planalto. Não consta da agenda da presidenta hoje nenhuma reunião com o ministro Mário Negro Monte, até porque a presidenta chegou na alta madrugada e eu não sei como é que será o dia dela ainda. De todo modo, Nara, nós entendemos que é natural que haja mudanças no ministério. Já começou a mudança com a saída do ministro Fernando Haddad, a nomeação do ministro Aloysio, do novo ministro da Ciência e Tecnologia. E agora é provável, sim, que a presidenta realize algumas mudanças no ministério, dentro de um padrão normal em que ela procura sempre buscar o melhor em cada uma das áreas do governo. Agora, ela não adiantou, sinceramente, para nenhum de nós, qual é a sua intenção de outras eventuais mudanças. E ela tem feito muita questão de manter todo esse trabalho, toda essa questão da mudança ministerial, muito aos cuidados dela própria. Portanto, não nos é cabido fazer novas especulações sobre o que vem pela frente. Salvo essa questão aí já pública da questão do ministro Mário Negro Monte. Nara Lacerda. Cátia, queria perguntar também para o ministro se ele acha que essas mudanças vão atender critérios técnicos, que parece seguir bastante o perfil da presidente Dilma, a preferência pelos critérios técnicos. Olha, Nara, a presidenta tem, de fato, primado por um rigor muito grande na escolha dos seus auxiliares. E é evidente que o critério técnico é uma questão fundamental e necessária. O que não significa, preciso deixar muito claro isso, que o critério técnico exclui também o critério político. Um governo é feito de participação partidária, os partidos são legítimos, nós não podemos aceitar essa pecha de que ser político é um defeito. Ser político, na verdade, é consagrar a sua vida ao país e ao seu povo. Portanto, não se pode querer que um governo seja montado deixando de levar em conta a participação legítima dos partidos que formam a base do governo na gestão do país e que os ministros, portanto, para além de condições necessariamente técnicas, eu concordo plenamente, também não sejam ativistas políticos, porque um governo tem que pensar a política, ele tem que dar um destino para o país e o ministro é um agente político, ele é um participante da política. Portanto, eu acho que a presidenta vai levar em conta os dois aspectos e tenho certeza que ela vai acertar no sentido de escolher a pessoa que possa ajudá-la a conduzir o governo com essa seriedade, com esse cuidado, com essa dedicação e entrega das quais ela é um exemplo.